Exames de avaliação cromossômica. Oi gente, aqui é a enfermeira Denise do canal Enfermeira Online e hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre os exames de avaliação cromossômica. Ah, o que é isso Denise? São exames de sangue que a gente faz lá pela sua nona décima semana de gestação, principalmente em gestantes acima de 35 anos e esses exames eles têm o objetivo de detectar se a sua criança tem a possibilidade de ter alguma anomalia cromossômica, alguma síndrome, tá? São seis síndromes principais que esses exames vão estar procurando, vão estar rastreando para a gente dizer se o seu neném corre ou não o risco de nascer corre, tá? Ok, quais são essas doenças? São problemas no cromossomo 13, que você vai ter a síndrome de Patal, a do cromossomo 18, que é a síndrome de Edward, do 21, que é a famosa síndrome de Down e do 22, que é a síndrome de George. Existem também síndromes dos cromossomos sexuais, quer dizer, do cromossomo você tem o X e o segundo cromossomo sexual, que pode ser o X ou o Y, tá? Nesse cromossomo X ou Y, que é da sexualidade, você pode ter síndromes neles também, que é a síndrome de Klinefert ou a síndrome de Turner, tá? Essas síndromes eu não vou falar no momento porque é uma coisa que você vai ter, se você for diagnosticada ou não com uma dessas síndromes, você vai se preparar para receber uma criança especial. Algumas síndromes a criança não tem uma expectativa de vida muito grande depois de nascer. E isso é um assunto hoje em dia muito debatido no Brasil, porque tem muita mãe que tem o resultado da trissomia ou do problema de cromossomo e procura legalizar, autorizar o abortamento do neném antes das 24 semanas, tá? Então é importante a gente fazer esse exame por causa disso. E para você também estar se preparando para você, de repente, estar recebendo uma criança com alguma síndrome, tá? Outro detalhe para a gente falar, você tem o exame bioquímico materno, tá? E hoje em dia você tem o exame chamado NIPT, N-I-P-T, que é o teste pré-natal não invasivo. Por quê? Porque normalmente se faz, para poder estar detectando essa síndrome em uma idade gestacional mais avançada, uma idade materna mais avançada, se faz através da minocentese, que eu já falei num vídeo que a gente tem por aí, ou através de biópsia, tá? Que é tirada do material e fazer a avaliação. Esses métodos são muito invasivos, quer dizer, que penetram no corpo da mulher. A retirada de sangue é o quê? Você estica seu braço, alguém vai lá, funciona a sua veia, tira um pouquinho de sangue e acabou. Se você for boazinha, ficar com seu bracinho quietinho, deixar a veiazinha bonitinha ali, não vai acontecer nada, nenhum hematoma você vai ter, tá? Eles vão tirar 5 mlzinhos só de sangue para poder fazer esses exames e pronto, tá? Vai demorar algumas semanas para o resultado sair, o resultado geralmente vem para o seu médico. Se vier algum problema, você pode pedir recoleta, tá? Pode, gente, pode pedir recoleta. E se vier algum problema, eles vão estar te encaminhando para o geneticista para conversar com você sobre a trissomia, tá? Eu aconselho você que teve alguma trissomia, o indicador de alguma trissomia, para você pedir recoleta. Eu, minha última filha, eu engravidei com meus 36 anos, tá? Fiz a coleta do material. Eu já estava com 14 semanas, porque aqui foi muito difícil eu conseguir passar pela rede, porque aqui não existe rede pública, tá? Então eu tive que conseguir fazer um convênio para poder entrar e fazer o meu pré-natal e eu comecei meu pré-natal muito tarde, tanto que eu não consegui fazer a transnucência no caldo da minha neném. Quando eu fiz os exames, o NIPT, tá? Ele deu que minha filha ia ter alteração do cromossomo 18, alteração do cromossomo 21 e 22. E que se ela nascesse, que ela viveria 3 meses e morreria. Eu pedi nova coleta, isso veio 90% de chance, tá? Eu pedi nova coleta, demorou quase 4 semanas para sair no resultado da nova coleta, porque eu tive que fazer em outro laboratório, em outro lugar, e veio 50%, 50%. Aqui, ficaram o tempo todo me instigando a eu tirar meu neném. Só que quando chegou o segundo resultado, eu já estava na quase com 20 semanas de gestação e eu conversei com meu marido e nós decidimos que não, que nós não íamos fazer nada, que nós íamos esperar para ver o que ia acontecer quando ela nascesse. Eu assinei o termo de fazer laqueadura, tá? Porque eu já tenho mais duas filhas, então essa ia ser minha terceira filha. Mas se ela tivesse algum problema, eu ia querer engravidar de novo. Então, eu deixei em suspenso a minha laqueadura. Quando ela nasceu, nasceu de parto normal, eu esperei fazer em todos os exames, vieram todos os especialistas, fizeram todos os exames, e ela é perfeita, tá? Se eu tivesse abortado lá atrás, eu estaria abortando uma criança perfeita. Então, eu falo muito para você, faça os exames, faça, acredite neles, com o pé na frente e o outro atrás, tá? Peça a recoleta, ainda mais se vierem mais de três síndromes no exame só. Peça a recoleta, faça a recoleta e entrega na mão de Deus, tá bom? Minha filha é perfeita, ela é mais do que perfeita, ela é linda, eu fiz a laqueadura, tá? E eu não me arrependo em nenhum momento de alguma atitude que eu tomei. Então, se eu fui útil para você, gente, passa para os outros a experiência, passa para os outros esse vídeo e vamos lá! Tchau! 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 Tchau!